Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de redes locais, vamos estudar hardware de rede. Vamos fazer aí essa aula de hardware de rede em sete vídeos. O que você vai estudar em hardware de rede? Você vai estudar sobre as estações de redes, as workstations. Vai estudar servidor de rede, repetidor, hub, bridge, switch, roteador e gateway. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double-tech system, sensacional, uau, uau, xô, xô, xô. Introdução. Sem poucas palavras e de uma maneira simples, podemos dizer que uma rede é um conjunto de computadores e dispositivos que se comunicam entre si. Então podemos imaginar que são necessários recursos que possibilitem essa comunicação. Objetivos. Conhecer os equipamentos que são utilizados em uma rede local. Tanto os equipamentos como as estações e servidores de redes, como equipamentos para estender a rede, como repetidores, bridges e roteadores. Também veremos os equipamentos para a implantação de redes locais, como o hub e o switch. Workstation. Atualmente, quase todos os computadores podem ser conectados a uma rede. A maioria das estações de trabalho são computadores desktop ou notebooks na sua configuração mais comum. Embora o computador possa ser configurado para atender os requisitos de cada cliente, os fornecedores definem uma configuração padrão que atende uma grande maioria de clientes, o qual está disponível para pronta entrega nas grandes lojas e no comércio eletrônico da internet. Esta configuração padrão também atende os requisitos para uma estação de trabalho em rede para automação de escritório, que tem na placa-mãe do computador a interface de rede ou um slot com barramento para incluir uma placa de rede. Os usuários devem configurar a estação conforme os requisitos dos aplicativos que irá utilizar. Lembrando que o desempenho da estação dependerá também dos demais recursos envolvidos na rede a que ele estiver conectado. Os notebooks, se necessitarem de mobilidade interna no escritório, devem utilizar as conexões sem fio. Sobre estação de trabalho era isso que eu queria falar para vocês. Na próxima aula, servidores de rede. Te espero lá. Tchau!